9 e meia da manhã, Fala Brasil de volta com uma boa notícia, uma criancinha em Belo Horizonte que foi salva da picada do escorpião por causa do esforço da avó, dos policiais e de uma equipe médica que agiu muito rápido. É, mas é importante a gente reforçar pra quem tá em casa que no caso de crianças, o soro antiveneno precisa ser aplicado muito rápido, né Mariana? Ali dentro de mais ou menos uma hora desde o momento da picada, ou os sintomas podem piorar bastante. O vídeo é de um caso com final feliz, um garoto de dois anos que teve alta depois de uma internação por picada de escorpião em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tratamento que deu certo graças ao socorro rápido da avó, assim que percebeu que o neto tinha levado uma picada no quintal de casa. Já veio, né, pro meu lado, já com a mãozinha vermelha, falei, ele deve ter luxado o dedo, enganchado o dedo em alguma coisa. Tirei algumas coisas que estavam lá e afastei o saco de cal que estava lá. A hora que eu afastei o saco, estava lá um escorpião, de todo tamanho. A mãe e a avó do menino correram e pediram ajuda nessa unidade da polícia militar. Os policiais falaram, não deixa ele dormir, não deixa ele dormir. E assim, foi desespero total. Depois dos primeiros socorros, elas foram diretamente com ele para o hospital, onde a criança recebeu o tratamento com soro. Ela chegou a ficar internada no centro de terapia intensiva, mas melhorou. A agilidade no socorro é muito importante nesses casos, de acordo com a médica, diretora do Núcleo de Produção de Soros do Instituto Butantan, em São Paulo. O soro, quanto mais precocemente administrado, maior a chance de não haver complicações. Na primeira, entre uma e duas horas após a picada, essas manifestações, esses sintomas mais graves podem surgir. Então, se o soro for administrado nesse período, maior a chance. Porque o que o soro vai fazer? Ele vai neutralizar o veneno que está no sangue do paciente. O primeiro sinal de uma picada de escorpião é a dor e vermelhidão no local. Logo depois, podem surgir náuseas, tremores, excesso de suor, aumento ou diminuição da pressão arterial e arritmia cardíaca. Se não houver tratamento com soro, a situação pode se agravar para o choque, que é a morte do paciente. O quadro é mais grave em crianças do que em adultos, pela pouca maturidade do sistema imunológico. O soro, basicamente, é constituído por anticorpos específicos que neutralizam o veneno dos animais para os quais eles foram destinados. A neutralização do veneno só se faz com o antiveneno. O soro produzido no Instituto Butantan é distribuído para todo o Brasil pelo Ministério da Saúde. As unidades que têm o tratamento são chamadas de ponto de referência e estão distribuídas de acordo com a incidência de casos em cada região. Mas as vítimas precisam sempre procurar o pronto atendimento mais perto de casa. E de lá, podem ser encaminhadas para outra unidade de saúde. Os escorpiões se reproduzem melhor e ficam mais ativos quando encontram calor e umidade. Condições cada vez mais comuns agora a partir de setembro, quando vai crescendo o número de acidentes. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados mais de 185 mil casos de picadas de escorpião. Foram 98 mortes. Os escorpiões que vivem na cidade se alimentam principalmente de baratas e são comuns em locais onde há acúmulo de lixo. Por isso, é importante manter sacos de resíduos bem fechados, quintais limpos e evitar acúmulo de entulho ao redor da residência. Dentro de casa, a recomendação é usar telas em ralos, soleiras para fechar o vão da porta e afastar camas e berços das paredes. E o mais importante, em caso de acidente, procurar ajuda médica o mais rápido possível. O que fazer quando uma pessoa é picada? Primeiramente, lavar a região só para manter limpo o local, fazer alguma medida para aliviar a dor, enquanto leva para um serviço de saúde. Uma compressa morna, um calor no local da picada, um analgésico comum. Eu pensava dessa forma, que uma picada de escorpião não era tão grave e pode ter certeza que é. Tomem bastante cuidado, limpem onde tem de limpar, façam o que for possível para que isso não aconteça, porque é muito sério, é muito grave. Tomem bastante cuidado, mas não tem de limpar, façam o que for possível.